O Presidente recebido como protesto e seu comandante de escolta foi detido por agressão a um dos manifestantes no Brasil. Agente dos serviços prisionais dispara mortalmente contra um cidadão em Luanda durante uma briga. Lula da Silva confirma a governar para 215 milhões de brasileiros e retorna a discurso de combate à fome, racismo e anuncia regresso para a democracia sempre. Seja bem-vindo ao primeiro serviço de informação neste 2 de janeiro de 2023. Cidade Vida. Clima sereno no coração de Angola. Ambiente calmo e acolhedor. Recebeu Micolina, que veio do litoral, onde o clima quente dificultava a manter o foco e a tranquilidade necessária para a formação acadêmica. Filho do campo, Jamba, encontrou na cidade do Ambo as condições para se tornar um grande cientista político. Márcio trocou o caos da capital por uma vida tranquila, numa cidade acessível e de fácil mobilidade. Na escola do Ambo, estes jovens viram as suas vidas transformadas. Com mais de 10 anos de experiência, constante crescimento e modernização permanente das infraestruturas, o Instituto Superior Politécnico Solnaicente promove um processo de formação inovadora, dinâmica e exclusiva que se diferencia através de uma revista científica de produção regular, videoaulas, podcast e formação contínua de docentes. Não perca tempo, venha e inscreva-se. Instituto Superior Politécnico Solnaicente, inovação e liderança. Muito bom dia, renovados votos de bem-vindo ao ano de 2023. Eu sigo as notícias desta edição, hora de segunda-feira. O chefe adjunto da Unidade de Segurança Presidencial, Brigadeiro Santos Manuel Nobre, Barba Branca, assim conhecido, foi levado na noite de 30 de dezembro para responder junto a uma delegacia em Brasília pela prática de agressão contra um grupo de jovens angolanos que queriam se manifestar em frente ao hotel onde se encontra hospedado o Presidente da República, João Lourenço, na capital brasileira. Liderando o grupo de avanço, o Brigadeiro Santos Manuel Nobre viajou ao Brasil para acompanhar João Lourenço, que está em Brasília a participar da cerimónia de tomada de posse de Lula da Silva que aconteceu ontem, dia 1 de janeiro. O referido grupo de avanço da guarda ficou hospedado no hotel São Marco de Brasília. Ao cair da noite, o Brigadeiro Santos Nobre foi informado que um grupo de três angolanos estava no rei de chão a fazer levantamento para uma manifestação dos próximos dias a fim de exigir do Presidente da República, João Lourenço, respeito pelos direitos humanos em Angola e a libertação dos ativistas Luther King e Danais Neutro, presos em Luanda desde janeiro de 2022. Quando eram 20 horas e 40 minutos, o Brigadeiro Santos Nobre, que se encontrava acomodado no quarto 307 do hotel São Marco de Iseu, irritado a ter recessão para tomar medidas através e contra os três jovens que faziam parte do grupo de avanço dos manifestantes. Inconformado pelo facto de ter sido filmado a bater os jovens, o Brigadeiro Barba Branca da guarda pediu reforço de um grupo de 10 homens ou colegas para agredir os três manifestantes e confiscar os telemóveis que traziam o registro de agressão que comprometia a sua imagem. Ao notar a excessiva agressão física de 10 contra 3 um dos funcionários do hotel, São Marco chamou a polícia que de imediato chegou ao local, levando o Brigadeiro Agressor e os leisados. Santos Nobre foi levado para a quinta delegacia da polícia, na qual foi aberto contra si uma queixa-crime pela prática de leisão corporal. Inicialmente alterados, o Brigadeiro Santos Manuel, de 55 anos de idade, foi ouvido pelo delegado brasileiro Fábio Costa dos Prazeres. Inconformado por não estar habituado a ir parar numa esquadra de polícia, o oficial angolano apresentou-se como sendo general, proferindo ameaças e retaliação a um general brasileiro que fosse a Angola. Depois do interrogado, o mesmo foi ordenado a regressar ao hotel. Segundo apurou o Clube Kappa ao total. O Brigadeiro Santos Nobre Manuel estava acompanhado por cerca de 10 elementos, dentre os quais o chefe do grupo da própria unidade, nesta comitiva, o Francisco Jerónimo Domingos, que se encontra, digamos, hospedado no quarto 301. Um disparo mortal tirou a vida de um jovem de 26 anos de idade em Ruanda. O autor do disparo, segundo os familiares, é um agente de serviços prisionais. Tudo começou conforme a família, quando a vítima tentava acudir a uma briga de dois outros cidadãos. Um agente, digamos, não identificado pelo próprio nome, assim também pelos familiares, é acusado então por ter disparado contra este jovem. A família diz não ter condições para realizar funeral, pelo que pedem apoio e justiça e acompanhamento de responsabilidade civil e criminal do autor. Francisco Jerónimo Domingos Sabe-se que o acusado está em fuga, mas é efetivo da direção afeto ao Ministério do Interior em ativo no hospital, digamos, penitenciário e psiquiátrico. O presidente do Brasil, Lula da Silva, prometeu este domingo, num discurso para os seus apoiantes no Palácio do Planalto, logo após receber a faixa presidencial que vai governar para 215 milhões de brasileiros e não apenas para os seus eleitores. Lula da Silva afirmou que vai governar para os 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou nele. O líder progressista lembrou um discurso que fez após o resultado da segunda volta da eleição presidencial em 30 de outubro sobre a necessidade de unir o Brasil. O presidente brasileiro também reafirmou o seu compromisso da campanha que será lutar contra a desigualdade e a extrema pobreza e prometeu que vai trabalhar para que cada pessoa o direito tenha alimentação por menos de três refeições, referindo-se aos 33 milhões de brasileiros que anualmente e atualmente passam fome. Ora, a este momento o informamos sobre o que se passa a nível do país e do mundo. Também renovamos os votos de bem-vindo ao ano de 2023, lembrando a frase de Lula da Silva dizendo que o futuro pertence a quem investir no conhecimento. O ano está a começar, invista mais e mais no conhecimento. Camunda News Informação atualizada E aí